Oi gente! Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 5 arquétipos que vão te ajudar a vender mais e melhor, tá? Então já se inscreve aqui nesse canal, já clica em gostei que isso me ajuda muito, é uma forma de você me dizer que você gosta de vídeos assim. E eu preciso avisar vocês também que essa é a última semana que o curso Arquétipos para Enriquecer está com as inscrições abertas, tá? Você não precisa conhecer todos os arquétipos, você precisa conhecer os melhores arquétipos para manifestar o seu objetivo. Então você pode estar, o seu problema agora talvez seja relacionamento, então não fique se dispersando, aprendendo sobre arquétipos para dinheiro. Foca em arquétipos para relacionamento. E se você busca arquétipos para construção de riqueza em longo prazo, veja bem, riqueza em longo prazo. Não estou falando assim de 500 reais, mil reais, 2 mil reais. Riqueza de longo prazo, fortuna, esse curso é para você. E inclusive eu tomei uma decisão hoje de liberar o meu curso de empreendedorismo. Eu já sou criadora de conteúdo há 7 anos na internet, já tem 7 anos que eu posso trabalhar de qualquer lugar, né? E que eu vivo de internet, meus negócios são todos online, eu trabalho no meu horário. E eu decidi dar esse meu curso de bônus. E esse curso já foi vendido a mil reais, a 997 reais. Eu já tive alunas que pagaram 997 reais para fazer parte desse curso. Então eu vou liberar como bônus, tá? Do curso Arquétipos para Enriquecer. Por quê? Porque riqueza é construção de longo prazo para que além de você usar os arquétipos com consciência, com esse foco em enriquecimento, você saiba também como funciona um negócio online, como vender pela internet, como criar um canal no YouTube, como que eu crio um canal no YouTube, como que eu configuro meu canal por dentro para que ele cresça rápido, né? Como que eu escolho os vídeos e os títulos dos vídeos para gravar. O YouTube mudou muito a minha vida. Eu já tive vários canais, já tive canal de 400 mil inscritos, de 40 mil inscritos, já tive vários projetos em vários nichos diferentes e eu tenho propriedade, né? Eu sei do que eu estou falando e eu vivo de internet hoje. E eu amo a liberdade que esse trabalho me proporciona, né? Agora domingo eu vou viajar para São Paulo, estou muito feliz por isso. Já volto na quinta, vou só passar uns dias mesmo. Mas eu tenho essa liberdade, eu tenho essa possibilidade graças ao meu trabalho. Então esse meu curso de empreendedorismo, onde eu falo de posicionamento de vendas, de crenças limitantes sobre vendas, onde eu falo sobre o que é empreender, né? Empreender é ser fonte. Vai te ajudar não só a usar esses arquétipos para construir riqueza, mas para você também já ter ali uma ferramenta para começar a criar o seu negócio do zero, tá? Então fica aí, foi um bônus que eu decidi, já está lá na página de venda. Então aproveita que as inscrições vão ficar abertas somente essa semana. Depois a gente fecha essa turma e eu não sei quando que a gente vai abrir de novo, tá bom? O curso Arquétipos para Enriquecer será um grande prazer dividir com você aquilo que mudou tanto a minha vida. Tanto os arquétipos quanto esse conhecimento do que é trabalhar online, do que é trabalhar pela internet. Então vem comigo. Então vamos começar então falando sobre os cinco arquétipos muito bons para quem está com foco em vender mais. E o primeiro arquétipo que eu recomendo para você com esse foco é o arquétipo da raposa. Não tem vídeo aqui ainda onde eu falo do lado luz e o lado sombra desse arquétipo. Eu ainda estou expandindo a consciência desse arquétipo. Eu gosto de falar com bastante propriedade, mas em breve vai ter vídeo sim desse arquétipo aqui no canal. Lá no curso também vai ter arquétipos para Enriquecer, porque esse é um dos arquétipos que precisa fazer parte desse curso. E a raposa ela vê oportunidade aonde as pessoas não estão vendo. E outro ponto muito legal e por que esse arquétipo da raposa é um arquétipo para vendas, porque a raposa ela tem uma capacidade rápida de raciocínio. Então venda precisa disso, precisa dessa capacidade rápida de raciocínio, precisa de bons argumentos e é um arquétipo muito analítico, é um arquétipo muito racional. E esse arquétipo ele vai te ajudar a melhorar os seus argumentos, para defender o seu produto, para vender aquilo que você vende e acima de tudo, para perceber uma oportunidade no mercado que ninguém está percebendo. Então esse arquétipo é maravilhoso, porque ele vai te dar capacidade de argumentação e uma percepção de oportunidades. Vai te dar até uma pitadinha de sorte. E é um arquétipo que você conquista as coisas com uma certa facilidade, porque é um arquétipo de inteligência, é um arquétipo de esperteza. Então você vai ver que não vai ser tão difícil vender, porque você está percebendo uma coisa que ninguém está percebendo, você está vendo fora da caixa. Então é um arquétipo muito bom para vender, certo? O segundo arquétipo que eu recomendo para você vender mais e melhor, é o arquétipo da comunicação e da manifestação, que é o arquétipo do mago. O mago tem uma excelente capacidade de persuasão, ele tem uma excelente comunicação e vendas é o quê? É comunicação, é vendas, é comunicar. E como que esse arquétipo atua na venda? Dani, como vai ser a venda com esse arquétipo? Como que eu vou conseguir vender com esse arquétipo? O arquétipo do mago, ele é o arquétipo, é um arcano inclusive do tarot, e no tarot ele aparece manipulando os quatro elementos da natureza. Então ele sabe manipular bem os quatro elementos da natureza, terra, fogo, ar e água. Então quando você traz esse arquétipo com a intenção de vender, ele vai te ajudar a fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Você vai aprender a crescer o seu negócio com as habilidades que você tem nesse exato momento. Então eu vou dar um exemplo de algo na minha vida pessoal. Eu antes de trabalhar com o YouTube, de ser criadora de conteúdo para a internet, eu era confeiteira. Eu enrolava brigadeiro, eu fazia bolos para casamento, para festa, para eventos. Minha vibe não era câmera, minha vibe não era internet. O meu universo confortável era a cozinha. Só que por mal a administração financeira, por não entender nada sobre dinheiro, crenças de dinheiro, eu acabei quebrando esse negócio. E quebrei esse negócio passando por um momento de muita dificuldade. E nesse momento de muita dificuldade, eu não tinha dinheiro para comprar um celular melhor. Tanto que eu não investia muito em celular, porque eu só fazia foto dos meus produtos. Então eu tinha um celular viciado na bateria, que eu tinha que deixar ele muito no carregador. Eu não tinha dinheiro para comprar um tripé, quando eu comecei a criar um canal no YouTube. E eu, só que eu lia muito, eu sempre gostei muito de ler. Então o que eu fiz? Eu comecei a empilhar os livros, colocava o meu celular encostado nos livros. Alguns livros eu botava na altura que eu precisava. Os outros eu botava um pouquinho mais atrás para ter onde encostar o celular. Então eu deixava ele empilhado aqui. Colocava o meu celular no carregador e na tomada, porque às vezes ele desligava do nada. Porque eu não tinha dinheiro para comprar um iPhone, nem um celular novo. E foi assim que eu comecei a gravar vídeo para o YouTube. E foi desse jeito que eu criei o meu primeiro canal com 30 mil pessoas. Depois eu criei um canal com 400 mil pessoas, que foi no momento que eu troquei o meu celular. Meu computador caía a carcaça, porque ele estava todo quebrado, não tinha dinheiro para comprar outra coisa. Ou seja, eu fiz o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha. E a venda do mago é exatamente sobre isso. Você vai fazer o melhor que você pode, você vai dominar os elementos aí que você tem na sua realidade para fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então isso aconteceu há sete anos atrás e já tem sete anos que eu sou criadora de conteúdo. Eu já tive vários canais, né? Hoje eu tenho esse, tenho outro, que é de estilo de vida aí. Que eu tenho mais de 50 mil pessoas inscritas nesse canal. Ou seja, aprender a fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho foi algo que de fato mudou a minha vida. Às vezes, e muitas vezes eu encontro pessoas. Ai, Dani, eu queria criar um canal, mas eu não tenho dinheiro para comprar um iPhone. Ai, Dani, eu queria comprar um canal. Gente, eu comecei sem iPhone. E até hoje eu nunca tive iPhone, porque eu nunca tive vontade de ter um iPhone. Então, assim, não é sobre o que a gente precisa para fazer dar certo. Não, é sobre aquilo que a gente já tem para fazer dar certo, tá? Então a segunda sugestão para você é o arquétipo do mago. A terceira indicação que eu dou para você, para você vender mais e melhor, é um arquétipo que me ajudou muito. Tem vídeo já aqui no canal onde eu conto que eu manifestei 12 mil reais em dois meses com esse arquétipo. Que foi o arquétipo do tubarão. Esse arquétipo me ajudou muito a me empoderar. Foi o arquétipo que me ajudou a perceber quão valor o meu produto tinha. Quão valor o meu trabalho tinha. A diferença que o meu produto ia fazer na vida das pessoas. Então esse arquétipo é maravilhoso para a venda. Você vai perceber uma força. E as pessoas vão passar a te ver como autoridade. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo do arquétipo do tubarão, lá do luz, lá do sombra. Foi um arquétipo que eu vivenciei e eu tenho muita gratidão por esse arquétipo. Um arquétipo que me ajudou muito numa fase que eu precisava disso na minha vida. E como eu falo no vídeo do tubarão, quando você vê um tubarão no mar, né? Quando você vê, é algo que você vê de longe. Então as pessoas percebem um tubarão de longe. E as pessoas têm respeito por esse arquétipo, né? As pessoas respeitam o tubarão. Elas não vão invadir o território do tubarão. Então é um arquétipo que passa muito respeito. E muitas vezes pra gente vender, a gente precisa passar a autoridade. Você não pode estar do lado da sua audiência. Você tem que estar um pouquinho acima da sua audiência pra que as pessoas te vejam como referência e elas comprem de você. Elas percebam que você é capaz de ajudá-las naquilo que elas precisam de ajuda. Então você precisa se mostrar autoridade pra conseguir vender. E esse arquétipo do tubarão é um arquétipo que vai te ajudar a ser visto como autoridade. Que vai te ajudar a vender mais e muito melhor. O quarto arquétipo que eu recomendo pra vocês pra venda é o arquétipo da sereia. Já tem vários vídeos aqui que eu falo do arquétipo da sereia. Vários vídeos onde eu falo da minha experiência, do meu crescimento inclusive no YouTube, né? Da minha segurança que eu passei a ter a me comunicar. Porque o canto da sereia, a sereia ela tem uma capacidade de encantamento e o encantamento dela é pela sedução, é pela voz e venda é sedução. Já cansei de dizer aqui nesse canal, já cansei também de falar pras minhas alunas de empreendedorismo que venda. A capacidade de vender é uma capacidade de seduzir. Você compra uma blusa porque você se sente seduzida por aquela blusa. Você já se imagina vestindo aquela blusa. Quando você vê um corte de cabelo, você se sente seduzida por aquele corte de cabelo, por uma cor de esmalte. Então venda é sedução. E a sereia, ela é maravilhosa nesse sentido. E é uma venda de encantamento. Você vai encantar os seus clientes. Os seus clientes vão se sentir encantados com o seu trabalho, com o seu produto, com o seu projeto, né? Então é uma forma de você vender e deixar o seu cliente encantado e deixar o seu cliente satisfeito. E o quinto arquétipo que eu recomendo pra você vender muito mais e vender melhor é o arquétipo da cobra cleópatra. Fazia muito uso desse arquétipo e também é um arquétipo de sedução. A cobra tem uma capacidade muito boa de seduzir porque ela é muito boa na comunicação. Quando você traz esse arquétipo pra sua vida, você vai perceber uma confiança ao se comunicar, uma racionalidade. É como se você soubesse o que dizer e quando dizer e isso vai te ajudar a venda melhor. Porque venda é comunicação. Já compartilhei com vocês aqui, né? Que eu faço faculdade de relações públicas. E relações públicas falam muito sobre a identidade da empresa, né? Fala sobre como a empresa se posicionar pra ela alcançar o cliente, o produto certo. E essa faculdade fala muito sobre comunicação. E comunicação, às vezes, não necessariamente é só sobre voz, né? Então um exemplo que eu dou muito pras minhas alunas é que quando você chega num semáforo, você vê que o sinal tá vermelho e não tem nenhum som que diz que é pra você parar. Mas o fato de você ver aquele sinal vermelho, aquela comunicação, você entende que tem que parar. Então comunicação é muito mais sobre o movimento, sobre fala, sobre sinais que você dá do que somente sobre voz. Então a cobra, ela tem essa capacidade de comunicação, ela tem essa capacidade de persuasão. E quando você traz esse arquétipo pra sua vida, você vai se perceber muito mais empoderada pra vender o seu peixe. Mais empoderada pra seduzir o seu cliente e pra falar o que ele precisa saber pra comprar o seu produto. Certo? Bom, então é isso. Se você gosta de vídeos assim, onde eu dou dicas de arquétipos pra um determinado fim, clica em gostei, que é uma forma de eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve aqui nesse canal, que toda semana nós estamos falando de arquétipos. Então eu trago vários formatos de vídeo aí pra deixar o canal mais dinâmico, pra você entender como os arquétipos influenciam e como eles podem ajudar você a conquistar os seus objetivos. E a gente se vê então nos próximos vídeos.